Eu já vi lua minguante, lua crescente, lua vermelha, até super lua, mas lua fazendo sobrancelha É a primeira vez, viu? Eu tenho a impressão, meu amor, que seu queixo vai sair do lugar, que sua bochecha vai cair, entendeu? É impressionante, olha pra aí, parece o Zé Gotinha Ei, você não quer caçar não, caralho Eu tô tão porra desse pra não arrumar um homem pra me assumir, é? Vai, moleque Ei, você Você não vai casar Ei, vai morrer solteira Vai morrer sem ninguém Você não vai casar Ei, você Você não vai casar Quero ser quenga mesmo pra vida toda, meu filho Eita, festa Bota o cinto Eita Mamãe doida pra fazer bebê, não gosto nem de jeito nenhum Sou filho único O que é, Gabi? O que é? Mulher, o que é? Entendeu? Esconda o dinheiro, esconda a carteira, mamãe Tá com raiva Tá com raiva de quê? Pegar remédio Ele disse que não tem remédio, não Ele disse que você comprar Não, meu amor, se o SUS dá A gente compra o remédio que o SUS não dá Mas se o SUS dá, minha amiga, a gente pega o do SUS Que é o mínimo que o governo tem que fazer pela gente Me empope Mais imposto que a gente paga Você é pra comprar, é? É, vai comprar Por que ela nunca mais foi lá? Ela nunca mais foi lá, por quê? Eu não sei de nada Ela que tá com raiva de mim Ela Fogo do rabo Mãe A chapa tá caindo, mamãe A fatura desse cara tá morando com o homem É mesmo, Gabi? É, é, tá morando Que burra, que burra, cê puta E quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é ele? Nem ela sabe Não, Gabi, Gabi Só isso Não, não, que só isso Gabi, solta, mulher Mas eu fui lá Que nada Peraí, dá pra você Já faz até a boa camisa Vá, mulher, espalhaçada Vamo E eles como tamo Vá, poe, hein Olá Ah, me travou a boca Travou a mulher Tudo certo, né Vai dar uma chapinha aqui Pra, né Pra dar uma baixada É bom Botox aqui, uma coisa Porque você é bonita Se você pega assim de perto A gente percebe toda uma sintonia Umas formas exatas, né Ave Maria Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu da terra Dão de julgar os vivos e os mortos Ô, meu amor Vem a cá O morte Morte, querida Morte é carnaval Entendeu? É felicidade, é alegria Essa menina bebe, Paquinha Bebe não, né Meu Deus Deixa eu ir aqui Ô, gente Se você cinhar Se você veja pra quem Que aniversário Reboca a casa ou não reboca, né, amor Vai fazer festa, é Vamos rebocar a casa, amor Entendeu? Reboca a casa Que é o principal Deu pra beber agora, foi? Não sei A filha já tá ruim, ó Se você tá ruim Vai ser cinhar Sério? Tinha nem reparado Olha, menino É o que? A rainha do tijolo, é? Menina Como eu vou dizer Olha, Paquinha Tá ruiva, Cicinha Valdir Até que fendeu as caras, hein Por onde andou? Trocando de casa Tava olhando onde? Mas pra cá Ulisses Battinga Fazendo o que lá? Pitando Cozinha alguma Mas no mais tá bem, né? Mas tudo certo, né? Certo Direitinho Direitinho Se alimentado E o pessoal nas ruas É, e você diz o que? Não, eu não disse pra você Paga pra conversar com eles Pede foto Sério? Já tá enjoado E falando foto, é? Menino Mas nem pensei disso lá Nas parceiras É, muito bem Vai lá em casa tomar um café Irmã, minha mãe tá lá Vai E com certo negócio Você abre um buraco Até você não fechou Lá no meu quarto Querida Cadê ela? Querida, vem cá Cadê o cachorro? Ó Não vai ser mais permitido Ter púdol aqui na rua, tá? É, só vira lá, tá? Porque não condiz Entendeu? É, infelizmente, tá? Vamos ter que levar, tá? No máximo No máximo Um raciado Mas um púdol mesmo De verdade, não Tá? Ela não é púdol De verdade Ela é falsa Ah, então pode ficar Começando ali a odiar um pouco, né? Você sabe Entendeu? Malgratando demais, amigo Não pode chamar disso não Vamos aí Faço o quê? Liga Eu vou fazer 44 anos Eu não diria jamais 44 anos Mas eu tenho o que dizer Sério? É, eu vou fazer 45 anos Dia 16 de fevereiro Ah E sempre Nas minhas andadas pela vida Andando Na vida Vem a carna clara Ana clara vai bem H-A-N-N-A Agora eu tô apaixonada Com quem? Por que você pegou? Não me disse que a fã Enganaria a gente Como assim, amiga? Vou explicar Explique-me Eu me apaixonei por a Elisângela Sim A Elisângela Me iludiu Dizendo que era minha fã Ela é fã da cuca Do cito picapã amarela Eu te amo Eita Aqui é minha mãe Juju De manhã Ela é homem Mulher de noite Ela é homem Juju é homem Tá Pore de subaco Vixe meu Deus Ela cheira subaco Ela cheira subaco Ela fede também Mãe, o que é isso? Minha mãe Isso vai sair, viu, porra Maricacho Não, não, não O pessoal vai me deixar de seguir Ela fede mesmo Ela fede mesmo, né Ela fede muito Ela fede muito Ela fede muito Vamos, velhinha Vamos Então assim Sem censura Por isso que eu posto a noite Tira as crianças da sala Mas a vida é isso Tem de tudo Beijo, boa noite Fiquem com Deus Velhinha Manda beijo Chego Amo vocês demais Fui